Diante desse terrível desastre que acometeu os nossos estudantes, como porta-voz do Centro de Ciências Naturais e Exatas, eu gostaria de deixar uma mensagem aos pais, familiares, amigos, das vítimas do desastre, que desejamos que aquele ser superior que habita o coração de cada um de nós nos dê forças para retomar e para continuar a vida. Embora nossos estudantes, quase crianças, tenham sido retirados da festa da vida muito cedo, nós temos que ter força e fé para retomar. Então, aos pais, familiares e amigos, muita força. Aos nossos estudantes que retornarão na segunda-feira e que encontrarão cadeiras vazias em suas salas de aula, muita força para vocês também. A Universidade Federal de Santa Maria está se preparando com todos os seus psicólogos e assistentes sociais para nos dar o apoio emocional que vamos precisar nesse momento. A acolhida da UFSM começará na segunda-feira com um culto ecumênico, onde todos nós devemos buscar o apoio espiritual que precisamos nesse momento. Um forte abraço a todos e sintam-se acolhidos pela UFSM, que está trajada de luto nesse momento.